Um dia me encontrei num quadro escuro e real Minha vida sem Jesus, tudo ia amar Eu chorava noite e dia, sem só ter o que passei Só tristeza e ilusão, invadi o meu viver Mas eu encontrei-me comigo Ele voltou meu viver Agora eu vivo na luta Glorifico sempre o nome de Jesus Mas eu me encontrei-me com Cristo Ele voltou meu viver Agora eu vivo na luta Glorifico sempre o nome de Jesus Você que vive sempre Uma vida de sofrer Não sabes que Jesus Morreu foi por você Faças como eu fiz Aceite o Salvador E Ele te dará E Ele te dará O Consolador Então irá dizer Jesus me libertou E agora eu vou cantar O hino de louvor Mas eu encontrei-me com Cristo Mas eu encontrei-me com Cristo Ele mudou-me com Cristo Ele mudou o meu viver Ele mudou-me com Cristo E agora eu vivo na luta E agora eu vivo na luta Glorifico sempre o nome de Jesus Glorifico sempre o nome de Jesus Glorifico sempre o nome de Jesus Gorifico sempre o nome de Jesus Glorifico sempre Obrigado.